Como se defender quando o inimigo tem um soco inglês e ele tenta socar a sua cara? Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez e hoje vamos dar um vídeo ao outdoor Otávio. Shalom. Hoje você vai aprender como se defender quando o inimigo tem um soco inglês e ele tenta dar um soco na sua cara. Como agir nessa situação para não levar um soco em cheio e perder os seus dentes. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor. Em primeiro lugar, entenda qual a vantagem do inimigo em ter um soco inglês, vai aumentar a contundência desse golpe, é uma área muito mais rígida, onde pegar machuca muito, então as partes moles da mão são neutralizadas, que protege lá Otávio, eu dou um soco aqui ó, dói, mas é um impacto considerável, agora com o soco inglês o grau de lesão e dano é muito maior, então você tem que tomar um cuidado muito mais firme para que você não seja vítima de um covarde que está portando o soco inglês e ele tenta socar a sua cara. Vamos entender o seguinte, eu vou mostrar algumas estratégias e eu vou mostrar no final desse vídeo a que eu mais utilizo para mim no meu dia a dia e a que eu mais utilizo para os meus alunos graduados, então eu vou começar de um passo a passo do mais simples para o mais avançado, de acordo com a técnica e de acordo com o que você sabe, então fique ligado no vídeo aí até o final. Otávio está com um soco inglês, eu preciso colocar na minha cabeça o seguinte, que o maior risco que eu tenho nesse momento é um soco com essa mão, você concorda comigo que o cara que está com um soco inglês na mão direita, na mão dominante dele, ele vai decidir mais golpes com o soco inglês, tem lógica, eu estou com uma faca na mão esquerda, ele vai ficar batendo com a mão direita, se eu tenho algo mais potente na minha mão esquerda, o meu foco é usar a mão esquerda, se ele tem um soco inglês na mão direita, o foco dele vai ser bater mais com a direita realmente, porque é onde ele tem maior poder de contundência, ele pode me machucar com mais facilidade. Basguto, Otávio, aqui no canal você já aprendeu a importância de se evitar o combate, aí o cara está com o soco inglês lá, cara se der para correr, corra, se você puder fugir, fuja, não tem que ser o valentão, o bambambam, o bonzão das artes marciais, e ah, eu vou lutar com o cara porque eu sou bom, cuidado, você tem que colocar em primeiro lugar a sua segurança e a sua vida, agora, se não dá para fugir, não dá para eu correr em volta do meu carro, combate inevitável, é bom que você entenda as estratégias que você pode utilizar para maximizar a sua chance de vitória, eu quero saber em casa, você já foi vítima de algum valentão que te deu um soco, portou um soco inglês, conhece alguém que já levou um soco com alguém que estava com um soco inglês? Estou curioso para saber, põe nos comentários aí, ah, meu amigo levou um soco na cara com um soco inglês e fez tal dano, machucou muito, não, não machucou nada, eu quero ver aí nos comentários, porque eu leio todos os comentários, ah, para saber qual o nível de violência com um soco inglês atualmente aqui no Brasil, coloca aí que eu quero saber, se você já foi vítima ou conhece alguém que já levou um soco de alguém com um soco inglês? Então, aquele, qual que é o, o que eu mais falo aqui no canal, controle, controle de distância, eu não quero levar nenhum soco, então, a forma mais segura de eu levar nenhum soco é o controlar a distância, dá um soltado, eu estar sempre na distância correta, né, eu nessa distância aqui com o Otávio, ó, bate, pum, a chance de eu defender é muito pequena, porque quando o meu inimigo ou eu alcançamos um ao outro, só esticando o braço, ó, a sua margem de defesa, ela fica muito prejudicada, ela é muito diminuída, estou aqui, ó, é difícil defender aqui, ó, né, então se eu tenho mais distância, dá o seu Otávio, ó, meio passo para trás, eu estou fora, se eu tenho mais distância, eu tenho mais tempo para ver o golpe vindo, e aí tomar uma decisão, então, faz toda a diferença eu estar aqui, ó, com o Otávio, eu estar aqui com o Otávio, muda tudo, não vai dobrar a sua chance, vai aumentar 10 vezes mais a sua chance de conseguir se defender, então, o controle de distância é a primeira coisa que você tem que estar atento para conseguir se defender, os nossos alunos nos cursos online, eles treinam muito isso, tem muito conteúdo lá, mais de 100 aulas, explicando passo a passo como controlar melhor a distância, então você depois pode se tornar um aluno online, está também o link aí dos nossos cursos aí na descrição do vídeo e também nos comentários, passando por essa etapa de controle de distância, quais golpes eu posso usar para neutralizar o suco dele, golpes longos e o que é um golpe longo, em regra são golpes em linhas, são golpes retos e usando com o membro mais maior, mais longo e com o braço, que são as pernas, então eu estou controlando a distância aqui do Otávio, se eu estava tentando dar um suco aqui, ó, eu posso chutar interceptando, eu não estou avançando, eu estou interceptando, olha lá, estou controlando a distância, ele me dá um soco na costela dele, ele me dá um soco, um, pisou no joelho dele, golpes longos favorecem você manter a distância e não tomar esse impacto, então eu estou aqui, dá lá o seu corpo, pisou no joelho, olha como eu estou longe desse soco, de onde eu estou, eu projeto o troco para trás e entra o meu calcanhar no pé inteiro, na costela, na boca, você vai lá, olha o um, e joga ele para trás, imagina, ele indo, mais o seu soco vindo, mais o seu chute vindo, vai pegar de meio contra, a potencialização da força que vai bater na costela dele é muito grande, uma coisa eu dou um chute ele parado, outra coisa eu dou um chute com ele vindo, o impacto é imensamente mais destruidor, agora, vamos mudar um pouquinho o cenário aqui, o que eu quero, o que eu vejo que as pessoas fazem muito, eu não quero que você faça, ficar nessa distância e fazer essa defesa, lembra que na rua não tem luva, nem você, nem o inimigo, e o pior, além dele não estar com luva, ele está com um objeto extremamente agressivo, que é metal, que é ferro, alguns tem ponta, ou seja, vai te cortar, vai te rasgar, esse aqui é maciço, né, e tem a superfície plana, mas tem uns que são pontiagudos, são uns que são lâminas, então imagina que o cara tem uma lâmina na mão, ele não pode te tocar, então se eu fico aqui, faço bloquinhos assim, a chance de entrar, faz do outro lado, vai lá, é muito grande, a chance de pegar no meu braço, bate reto, imagina um soco no teu braço, que eu soco um vez assim, olha, pode quebrar o teu braço, né, esse material rígido, como um soco inglês de ferro, de aço, bater no meio do teu braço, pode quebrar o osso do seu braço, por causa da intensidade do golpe, então não leve contato, é contato zero, o tempo inteiro, agora, e quando não é possível, né, o soco veio, não foi possível ter esse chute, para neutralizar a ameaça, aí entra, como nós falamos das esquivas, e não bloqueios, o bloqueio, ele é fundamental, mas, claro, se eu tiver que levar o soco na cara ou no braço, que seja no braço, agora, se eu puder escolher, se eu puder ter uma iniciativa primária, ela será no levante, não, só, tira a cabeça, não, só, sai, dá um cruzadão, pendula, dá um cruzadão, é fácil, eu preciso me movimentar o teu preto, olha lá, ó, ó, saio, né, saio, movimento, saio, movimento lá, movimentando, saio, de uma forma que ele não consiga me acertar, e nessa que eu saio lá, ó, saio lá, ó, chute na costela, pisou no joelho, saio batendo por dentro, eu não fico, parado num lugar assim, ó, defendendo, me mexo, ó, saio, chuto a perna dele, saio, piso no joelho dele, bato junto, né, eu esquivo lá, ó, batendo junto, eu não tento bloquear, eu tento esquivar ou criar distância, e aí, você gostou desse vídeo, concorda, o sininho aqui, se você concordou, se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se nesse canal agora mesmo, e vencer caveira!